Hummm, Malhação fez parte da vida de muita gente, da minha, da sua, pois é, mas somente nos últimos anos é que a novelinha falou sobre gays, lésbicas, transexuais, pois é, confira nesse vídeo 24 atores de Malhação, que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e até um ator que já partiu. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, toda forma de amar é válida. Malhação, coloridos, começando. Oi gente, toda forma de amar é super válida, já disse Malhação. Alexandre Barillari deu vida ao Tadeu, na novela Malhação, em 1998 e 1999. Ele nunca saiu direito do armário, um amigo, Léo Dias, aquele colunista foi quem tirou o rapaz do armário. Ele brilhou na Globo em várias novelas como Vamp, 1991, e seu último trabalho foi em Bela Aventura, novela da Rede Record, o Canal do Bispo. Nossa lista segue e a gente chega ao ator Arlindo Lopes. Ele participou de Malhação por duas vezes, 2001 e também 2018. Deu vida ao Beto e deu vida ao Getúlio. Em Malhação, ele foi um ator super querido, levou uma vida super tranquila. Na vida real, quando se assumiu gay, perdeu vários seguidores e se tornou um assunto bem polêmico. Será que o ator deve perder seguidores, pode perder quando se assume ele como ele é, sim ou não? Ana Ikari participou de Malhação na temporada 2017, 2018, dando vida à Tina. Foi uma temporada maravilhosa e inclusive ganhou uma série, As Five, que faz muito sucesso. Ela se assumiu bissexual para toda a família durante uma live em 2020 e deu muito o que falar. Essa temporada foi realmente inesquecível. Mas se teve alguém que surpreendeu o público de Malhação foi Benjamin Damini. Ele deu vida à Martinha na temporada 2019, Malhação Toda Forma de Amar. Foi um antagonista daquelas maravilhosas. Pois é, o Benjamin se assumiu um homem trans em 2020 durante a pandemia. Até mudou os documentos. Segundo ele, ele sempre se sentiu um menino desde os 3 anos de idade. E muita gente o apoia. Hoje ele dá palestras sobre o assunto. Bruno Gadiol foi um dos primeiros galãs de Malhação a sair do armário e se assumir gay. Ele deu vida ao personagem culto em 2017 e 2018 da novelinha. Sua estreia foi em Xuxa Park, em 2013. Em 2017, Malhação, Viva a Diferença, foi talvez o seu maior sucesso para a TV. Mas ele está brilhando também na série As Five, que deve ganhar continuação para a Globoplay. Era um cordeiro. Ah, era um cordeiro em Pantanal. Quanta chateação a gente está com ele por ter tirado a vida de Maria Marruá, a Juliana Paz. Ele participou de Malhação em 98 como Ângelo e em 2013 como João Luiz. Malhação, casa cheia. Ele é casado com um ator e muita gente não sabe disso. E aí, gostou da novidade? Sim ou não? Na vida real a gente torce por ele. Em Pantanal, não. Fernanda Souza deu vida a Mila e Chiquititas. Em Malhação, por três temporadas, ela deu vida a personagem Elô, 1999, 2000, 2001 e 2002. Sua estreia na TV foi na TV Cultura, em X-Tudo, 1992. Bom, ela que se assumiu bissexual em 2022, continua encantando o Brasil inteiro. Até mesmo seu ex-marido Tiaguinho dá muita força para sua felicidade. Gabriela Lohan foi a primeira atriz trans de Malhação. Participou da temporada 2018-2019 dando Vila Priscila. Malhação, vidas brasileiras. Ela fez seu trabalho tão bem feito que ela continua brilhando na Globo, agora na novela Cara e Coragem. E ela, também como Benjamin Damini, dão várias entrevistas contando como é a vida de uma pessoa trans. Giovanna Grigio foi uma das protagonistas de Malhação que também saíram do armário. Ela deu vida a Samanta na temporada 2017-2018. Sua estreia na TV foi em Melhor do Brasil na Rede Record 2017. Fez Band Kids, fez Chiquititas do SBT de 2013 a 2015, dando vida a Mila. Também brilhou em Eta Mundo Bom, mas Samanta talvez foi o seu maior trabalho na TV. Gustavo Vabner era o professor Renê na novela Carrossel do SBT. Tá lembrado? Namorava a professora Helena. Em Malhação, ele participou como Ronaldo na temporada 2005. Sua estreia na TV foi em Canavial das Paixões, do SBT. E em 2022, ele comemorou 25 anos de casado com um diretor de teatro. Haja felicidade. 25 anos juntos. Parabéns para o casal. Hugo Bonemer é o sobrinho do William Bonner. Ele fez o Martim Goulart em Malhação, Casa Cheia, 2013. Sua estreia na TV foi em 2009. Em Lara Conzei, da TV Globo, Malhação, Casa Cheia, foi um dos seus maiores trabalhos para a TV. O Anjo de Hamburgo. Sucesso da série em 2022. Na Globo, foi seu último trabalho para a TV. Ele que também brilha muito no teatro e nas comédias. Sucesso para ele. Icaro Silva, talvez, brilhou como um dos maiores personagens da história de Malhação. Ele deu vida ao Rafa, de 2003 até 2007. Meu pé de laranja lima, da Band, em 98, foi sua estreia. Ele hoje faz um vilão em cara e coragem da TV Globo. E tem mostrado que é um grande ator. Ele não está nem aí para você ou para qualquer pessoa que não aceita as pessoas como elas são. Ele sempre diz isso. Igor Coço também sofreu quando se assumiu gay em 2021. Ele deu vida ao personagem Rafael, em Malhação, na temporada 2011. Igor estreou na TV em Bicicleta e Melancia, do Multishow. Brilhou na Record, fez vários trabalhos por lá. E muita gente ligada às novelas bíblicas não gostou quando ele se assumiu gay. Salve-se quem puder da TV Globo, foi seu último trabalho no Plim Plim e a gente quer ver mais. Leonardo Vieira foi um dos maiores galãs da TV brasileira nos anos 1990. Ele deu vida ao Zeca, em 1998 e 1999, em Malhação. Fez Ana Raio e Zé Trovão, na Manchete. Sua estreia. Seu último trabalho para a TV foram os 10 mandamentos da Record. Depois que foi muito atacado por se assumir gay, na verdade tiraram ele do armário, ele preferiu abandonar a carreira e deixar o país. Luiz Salen é um ator super querido dentro e fora da TV. Participou de Malhação em 2006, dando vida ao Haroldo. E em 2012, dando vida ao Zé Celso. Sua estreia na TV foi em 1990, na novela Desejo. Seus últimos trabalhos foram Os Homens São de Marte e também O Zorra Total, o extinto programa de humor da TV Globo. Luiz quer voltar rápido para a TV e sabe que é muito querido. Nico Poigui foi um dos maiores galãs da TV lá dos anos 90. Ele deu vida ao Raul, Batboy super querido de Malhação, em 1995 e 1996. Sua estreia na TV foi em A Revistinha da TV Cultura. Ele brilhou também como Fred de Olho no Olho. Seu último trabalho para a TV foi em O Aprendiz Celebridades da Record. A gente fica torcendo. Ele é casado há 20 anos com um homem. Olivia Torres é uma das atrizes mais queridas da TV Globo nos últimos anos. Ela deu vida a Rita na temporada 2009 de Malhação. Sua estreia na TV foi Hoje é Dia de Maria, em 2009. Ela conseguiu um papel de saque em Malhação e depois não parou mais. Brilhou na temporada com Fiuk e muita gente está lembrado. Hoje ela faz cara e coragem e faz muita novela de sucesso no Plim Plim. Pedro Alves sempre foi gay na vida real. A família sempre soube, sempre apoiou. Em Malhação, seu personagem sofreu muito. Foi o Guga, na temporada de 2019. Sua estreia na TV foi justamente em Malhação. Toda forma de amar, ele se assumiu hoje bissexual. Pode ser que você encontre ele em sites de fofoca namorando meninos ou meninas. Mas se na vida real é fácil para ele, em Malhação, seu personagem sofreu muito. Quem também sofreu em Malhação foi o personagem Maico, em 2019. Mas Pedro Vinícius na vida real, não. Em Malhação, seu personagem chegou a apanhar, chegou a sofrer muito preconceito. E muita gente lembra de Malhação Vidas Brasileiras, que não foi nada fácil para esse personagem. Pedro diz que é super importante que a TV mostre a vida real, porque as pessoas sofrem assim na vida real. Rubens Caribé nos deixou, deixou muita saudade e participou de Malhação por duas temporadas. Em 1995 e em 1999, dando vida ao personagem Aranha. Sua estreia na TV foi em Anos Rebeldes, 1992. E seu último trabalho foi em Cidade Invisível, da Netflix, 2021. Claro, ele está lá, brilhando no céu. É uma estrelinha, mas a gente vai ficar aqui com muita saudade. Tuca Andrada nunca fala sobre sua sexualidade. Mas ele foi flagrado, anos atrás, beijando um rapaz. E sempre na internet, muitos bolsonaristas, petistas, brigam lá na sua rede social. Sua estreia na TV foi em Que Rei Sou Eu, 1989. E seu último trabalho foi em Amor de Mãe, 2021. Ele é considerado um galã da TV brasileira. Você concorda? Discorda? O que é que você acha do Tuca Andrada? Iago Machado foi o Flavinho, na temporada de Malhação, 2011. Sua estreia na TV foi em 2009, em Tudo Novo de Novo. Seu último trabalho foi na novela Império, 2014. Recentemente reprisada na TV Globo. Ele diz que até hoje não trabalha na TV porque sofre muito preconceito. Porque é que... E aí? Sim ou não? Você concorda ou discorda? Para encerrar, olha só. Alanis Gillen. Ela que deu vida a Tina na temporada Malhação, Toda Forma de Amar, 2019 e 2020. E hoje deu vida a Juma, na novela Pantanal. Excelente atriz, todo mundo sabe disso. Em 2020, ela deu o que falar quando se assumiu bissexual. Recentemente, dizem que ela namorou com um jesuíta Barbosa e a gente fica torcendo para que ela e os outros atores continuem fazendo muito sucesso. No final, viva a diferença. Todos nós somos diferentes. Mas não esquece de curtir o vídeo, curtir agora. Dá uma força para o nosso canal. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Tchau, tchau.